Oi pessoal, tudo bem? Olá para mais questões. Neste vídeo, a gente vai resolver aqui uma questão, um teste, na verdade, é muito mais um teste de atenção do que a matemática em si, beleza? Mas também, né? A matemática também é um teste de atenção, na verdade. Olha só, a mãe da Karen tem cinco filhos, Dadá, Dedé, Didi, Dodó e Dudu ou é Karen? Se souber, pessoal, pause o vídeo aí de boa, tenta resolver, tenha atenção, depois você volta aí com a sua resposta nos comentários e comenta aí o que você achou desse tipo de questão aí. Olha só, a mãe da Karen, a mãe da Karen tem cinco filhos, uma é Dadá, a outra é Dedé, o outro é Didi, né? Três, Dodó e, se eu botar Dudu, né? Se eu for pela força da emoção, não tiver atenção, eu acabo errando, porque aqui, ó, a mãe da Karen, ó, a mãe da Karen, já tem aqui a Karen. Então, a resposta, pessoal, é a letra B, Karen, tá? Das cinco filhos, já deu o nome, tinha dado o nome da Dadá, Dedé, Didi, Dodó, faltou o nome da Karen, ok? Eu que você acertou, valeu, pessoal!